Na manhã desta quinta-feira, o Crais do bairro Riacho Doce recebeu populares do entorno. O objetivo era a distribuição de um sopão. O Crais atende muitas famílias todos os dias, com programações durante toda a semana. Tivemos a ideia de fazer um sopão, tivemos a ajuda de alguns parceiros, como a vereadora Vanancy Leão, e hoje a gente está aqui para entregar esse sopão para a comunidade. Na ocasião, a vereadora Vanancy Leão esteve presente no evento, marcando o encerramento das atividades do Crais do Riacho Doce. Eles têm atendimento com psicólogo, eles têm atendimento com assistência social, eles têm a convivência deles aqui diária nas atividades, com pedagogo, brincadeira. Os idosos têm as convivências também, que são danças, que eles gostam muito. A sopa estava com um cheiro muito bom, e as cozinheiras capricharam na cozinha ainda mais. Lá fora, os populares esperavam com suas panelas prontas para receber o alimento do dia. A gente sabe que eles precisam de uma sopa todos os dias, eles precisam de um alimento todos os dias, mas o que a gente consegue fazer é isso. Então, uma sopa bem reforçada para as crianças, para os idosos, e eles estão aqui justamente para isso, com a panelinha, as crianças vieram, as famílias vêm. Então, a gente só quer parabenizar o Bruno, que é o coordenador aqui do Crais do Riacho Doce. O bairro Riacho Doce é um dos mais carentes de breves e necessita de projetos e iniciativas. E é nisso que o Crais vem trabalhando, amparando os moradores no entorno. A gente abrange a parte do bairro atrás, do campo do camarão, por exemplo, nas casas populares. As casas que não têm saneamento básico, casas que a gente tem que ir por ponte para chegar. A gente atende também algumas pessoas do bairro do Castanheira. Então, é um atendimento que a gente faz com famílias bem carentes mesmo. Nós atendemos por mês. Nos coletivos, a gente atende uns 300, 350 pessoas. Todos os dias eles estão aqui com a gente. E famílias cadastradas, nós temos, se não me falha a memória, 1.937 famílias cadastradas entre o bairro do Riacho Doce e o bairro da Castanheira.